Gente, eu já tô aqui pra fazer o desafio de desenhar minha skin em 30 segundos, depois em 3 minutos e depois em 7 minutos, gente. Eu tô aqui nesse jogo e já deixa o seu like aqui, ó. E, gente, basicamente eu vou começar tentando fazer a minha skin do Roblox desenhar aqui. Lembrando que eu não sei desenhar não, gente, mas eu vou tentar. Então, a primeira vez eu vou tentar em 30 segundos. Então eu já tô com o cronômetro aqui preparado. Então eu vou me preparar aqui em 3, em 2, em 1. Valendo! Ai, meu Deus, eu vou fazer um boneco palito mesmo. Ai, ai, ai! Aqui, aqui, orelha, orelha. Gente do céu, calma, tem tempo, tem tempo. Aqui, agora eu vou fazer um sorrisinho. Pera, será que dá tempo de fazer mais coisas? Dá sim, pera. O meu cabelo. Aqui o meu cabelo. Ai, meu Deus, tem 10 segundos. Não! Tá aqui. Gente, agora, vou colocar o meu pé, o meu pé. Ai, acabou o tempo, gente, 30 segundos. Meu Deus, que coisa horrorosa, gente. Olha pra isso, gente. Se eu viesse isso aqui na rua, eu ia me assustar. Ah, mas ficou bonitinha até, gente. Vai dizer que não. Ai, ok. Eu vou escrever aqui que foi 30 segundos. Aqui, ó, segundos. E agora, a gente vai tentar fazer em 3 minutos. Eu quero ver o que vai dar isso aqui. Agora eu vou tentar fazer mais parecida com o meu skin do Roblox. um pouco mais, assim, com o corpinho gordinho. Porque eu tenho mais tempo. Então, vamos lá. Começou. Aqui, eu vou começar pelo pé. Gente do céu, isso aqui vai ser um desastre. Um desastre desastroso. Nossa, uma perna tá mais grossa que a outra, gente. Uma maravilha. Aqui, calma. Agora, eu vou fazer aqui, aqui. Ok, tá estranho. Tá diferente, mas tá ok. Tá, vamos lá. Eu vou fazer aqui, tipo, uma mãozinha. Aí, a gente faz a mãozinha do Roblox. Gente do céu, que coisa mais feia. Tudo torto. Aqui. Tá, ainda não deu um minuto. Então, podemos ir sem pressa. Aqui, eu vou tentar fazer a minha cabeça, gente. Aqui. Minha nossa. Eu acho que eu vou diminuir um pouco o traço aqui pra fazer o detalhe do rosto. Tá, aqui eu vou fazer um olhinho. O outro olhinho. Agora, eu vou tentar fazer a máscara. Assim. Nossa, errei, errei, errei. Gente do céu. Aqui. Ok. Como é que é a minha máscara mesmo? Ah, é um coisinho assim. Pera. Aqui. Aqui. Ok, gente. Tá dando certo. Aqui, eu vou fazer o meu cabelo. Agora, eu aumento o traço de novo. Pra tentar fazer a touca, gente. Nossa, essa touca aqui. Tá horrível. Pera aí. Aqui. Meu Deus do céu. Aqui, o negocinho da touca. O outro negocinho da touca. Agora, eu faço o negocinho de pandinha. As orelhinhas. Oh, gente. Tá bonitinha. Vai. Tá, vai dar tempo ainda de eu fazer os detalhes da roupa. Então, eu vou fazer aqui. Vou fazer a coisinha da minha pantufa. Que é tipo um pandinha, né, gente? Aqui, ó. Tá. Tem um minuto. Eu acho que eu vou conseguir terminar os detalhes. Calma. Deixa eu fazer o panda. Como é que eu posso fazer o panda? Eu vou... Eu vou pintar. Não tem que mudar esse traçado? Eu acho que não, gente. Ok. Tá, eu vou tentar... Não, não, não. É mais difícil. Pera. Deixa eu diminuir aqui mesmo. Aqui. Gente do céu. Aqui o panda de milhões. Meu Deus do céu. Tá, eu devia ter feito mais para baixo para poder desenhar a camisa. Tem uma camisa que fica assim por baixo. Deixa eu ver se eu... Gente, meu Deus do céu. O que é isso? Tentar fazer as bolotinhas do macacão aqui, pelo menos. Minha nossa, gente. Que boneco mais feio. Ok, ok. Aqui é para ser várias bolinhas, entendeu? Estão parecendo os quadradinhos. Estão parecendo os quadradinhos. Mas a gente finge que são bolinhas, entendeu? Minha nossa. Ok. Gente do céu. Vai acabar em 5 segundos. E eu acho que ficou assim o nosso desenho. Não, mas olha só. Comparado o de 30 segundos, já temos uma evolução, né? Já está mais interessante. Deixa eu colocar aqui que esse aqui foi 3 minutos. Gente, é muito difícil desenhar com esse negócio. Meu Deus. Tá, dessa vez eu vou tentar fazer ele de um tamanho maiorzinho. Para eu conseguir fazer os detalhes. Ou faço o traçado menor ainda. Então vamos lá. 7 minutos valendo agora. Ok. Aqui. Gente, eu vou tentar fazer uma coisa bem bonita. Ai, meu Deus do céu. Vou tentar até fazer ela com a perna assim, diferente. Nossa, já errei aqui, gente. Calma, mas agora temos tempo, temos tempo. Minha nossa. O pé de milhões. O pé torto, gente. O pézão. Calma, dá para apagar. Dá para apagar. Calma. Gente, eu vou apagar essa perna inteira mesmo. Porque está feia. Meu Deus, aqui. Ok. Agora está menos pior. Ainda está feio? Tá, mas está bonito. Eu já vou fazer aqui o pandinha. Para a gente ir fazendo por partes. Gente do céu. Eu pensei que não ia ser tão difícil assim, não. Mas está sendo difícil. Não dá para ter controle. Aqui a minha coisinha. Agora vamos fazer o tronco. Nossa, errei aqui. Eu quero alinha bem certinha. Aqui, ó. Aê. Pronto. Gente, olha. Está ficando bonito. Deixa eu apagar esse negocinho aqui. E deixa eu fechar aqui. Depois será que não tem como pintar? Não. Tem que pintar na força. Na força e na fé aqui, gente. Tá. Aqui eu vou ter que pegar desde aqui, ó. O macacão. Para eu conseguir fazer o detalhe que eu quero. Aê. Aí aqui eu faço isso aqui. Para ser tipo a divisão. E o que é que eu faço? Um bracinho. Nossa, esse braço está muito fino aqui. Meu Deus. Gente, e esse outro eu faço assim. Nossa, eu estou saindo. Nosso braço da pessoa contorna a lua. De tão grande. Aqui. E a outra mãozinha aqui. Já foram quantos minutos? Dois minutos. E já está melhor que aquele outro, ó. Está interessante, gente. Vamos fazer a cabeça. Se eu conseguir fazer um pescoço certo, vai ser bem bom, sabe? Aqui. Vamos fazer uma cabeça. Ó, gente. Ó, essa cabeça aqui. Eu achei interessante essa cabeça aqui. Só deixa eu ajeitar esse cantinho. Porque eu acho que ele ficou meio estranho. Agora o outro lado está me parecendo estranho. Aqui. Subi mais certo. Aê. Ó, gente. Estou gostando. Vou fazer o cabelo primeiro. E os olhinhos aqui. Assim. E agora eu faço a máscara. Gente, olha. Eu estou achando que está bonitinha, hein? Nossa, eu não gostei desse último traço aqui, não. Ok. Ok. Calma. Ai, ai, ai. Não. Aqui agora eu faço um bagulhinho. Panda. É de panda isso aqui? Eu não sei. É de urso, né? Três minutos se passaram. Estamos ok por enquanto. Aqui primeiro eu vou fazer a camada do cabelo. Fazer como se o cabelo estivesse dividido no meio. Gente, tem um braço faltando aqui. Beleza. Resolvido já. Tá. Aqui eu estou achando um pouco textuda. Como é que eu diminuo o tamanho da borracha? Aqui, ó. Eu acho que eu vou arrumar essas linhas aqui porque eu estou muito textuda. Meu Deus, eu tirei uma parte da minha cabeça. Aqui. Ah, aqui, ó, gente. Menos textuda. E mais olhinho. Olhinho. Ok. Três minutos e quarenta já se passaram. Agora eu vou fazer a minha toca, que é essa outra camada aqui. Ok. Foi. Ó, gente. Que linda. E aqui, uma orelha. E aqui, duas orelhas. Aí, acho que aqui eu vou apagar essa parte do cabelo. Porque eu queria fazer esse detalhe do pandinha. Agora que eu lembrei. Deixa eu consertar aqui. Ai, meu Deus, gente. Ok. Vou tentar fazer o detalhe do pandinha aqui na toca. Ai, a gente tem que ter muita concentração. Ó, consegui. Consegui. Acho que ficou interessante. Aí, esse cabelo aqui a gente deixa... Deixa aqui. Sei lá. Deixa eu fazer assim. Não sei. Ou eu apago ele. Deixa eu deixar ele menor. Aqui, ó. Pra não ficar tão estranho. Não, calma. Essa borracha tem que ficar muito pequena. Só pra não vir nessa parte. E aqui eu conserto minha cabeça de novo. Pela vigésima vez. Ó, gente. Achei bonitinho. Aqui, ó. Vou fechar aqui o cabelo. Aê. Agora sim, gente. Vou fazer o pompom. E mais um pompom. Agora falta o pandinha. Já temos cinco minutos. Meu Deus. Ok. Um pandinha aqui, bonitinho. A orelhinha do pandinha. Oxe, cadê a orelha, gente? Eu jurei que eu tinha desenhado a orelha. Oxe, a orelha sumiu. O olho, o olho. Nossa, esse olho ficou feio. Minha nossa, gente. A dificuldade da pessoa. Aqui. Pronto. Um pandinha. Ah, o que mais? Eu tenho nariz? Eu não tenho nariz aqui. Eu tenho da máscara só. Ok. Eu vou fazer os detalhes da roupa aqui. Se der tempo, a gente pinta alguma coisa. Pera aí. Aqui, aqui, aqui. Gente, tempo de pintar não temos, entendeu? Mas nós tentamos. Perfeito. Agora eu vou fazer aquela camisa minha de baixo. Se eu conseguir pintar aqui. Só que ela tem que vir até aqui, ó. Mais ou menos. Pra eu pegar um pouco dessa parte. E essa outra parte aqui. Ok. Eu acho que tá saindo, gente. Eu acho que tá saindo. Ó, tá ficando legal. Deixa eu ver se eu consigo pintar o cabelo. Não, tem um minuto. Não. Aqui, aqui. Não. Se eu conseguir pintar o cabelo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Não, socorro. Aqui. Calma. Calma. 25. Ai, meu Deus do céu. Aqui. Ai, ai, ai. Não. Ai, eu passei ali da conta. Meu Deus, gente. 30 segundos. 30 segundos. Não sei se é 30 segundos. Mas calma. Vamos respirar. Vamos respirar, Natasha. Natasha, franga. Ok. Ok. Eu acho que deu certo. Deu certo. Eu consigo apagar isso aqui. Dá tempo de apagar isso aqui. Eu acho que deu tempo de apagar isso aqui. Aqui. Ok. E preto pra consertar aqui. Acabou. 7 minutos, gente. Nossa. Meu Deus do céu, gente. Ficou lindo. Nossa. Esse desafio foi difícil. Mas olha só a diferença, gente. Nossa. Ficou muito bonito. Agora eu vou aproveitar o tempo que eu queria pintar esse aqui também, gente. Se eu tivesse mais tempo, eu pintava tudo. Então, vamos pintar agora só pra completar. Mas o desenho pronto ficou assim. Eu só quero pintar essa orelha, na verdade, que eu achei meio sem graça. Aqui, ó, gente. Que linda. Vamos colocar aqui 7 minutos. Ó, aqui. Nossa, tamanho do M. Tamanho do M. Nossa, meu coração tava acelerado. E aqui temos as 3 Natasha de 30 segundos, 3 minutos e 7 minutos. Meu Deus, gente. E aí, qual que vocês mais gostaram? Eu gostei das 7 minutos, né? Nossa, gente. Que desafio, hein? Meu Deus do céu. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, pandástico. Use meu saco de panda quando foi comprar Robux ou premium. E deixem aí sugestões de novos desafios que eu posso estar fazendo de desenho aqui nesse jogo. Então é isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma